Esse é o segundo andar, o Shopping. O Shopping tem dois andares. O Shopping tem o Sars, o Transpiration, o Salmo de Pouro e o Hermann. Na frente tem a Louis Vuitton Na frente tem a Louis Vuitton Colocarei o endereço para quem quiser visitar na descrição, embaixo do vídeo Na frente tem a Louis Vuitton E aí E aí Microfri Hoje está tendo um evento aqui da Max Por isso o som As pessoas podem vir aqui se maquiar Aqui é o segundo andar, a praça de alimentação Tem algum restaurante do lado de fora Uma dica pro pessoal que vier aqui O banheiro, no caso, fica no segundo andar Nessa área da praça de alimentação Não tem muita placa informando sobre Os locais onde tem banheiro Então, a primeira vez que você vem É bem complicado de encontrar Então, o serviço está no segundo andar Um dia que vai ser o segundo andar Agora, eu vou fazer você Existe que agora Uma coisa mais necessária É uma coisa mais necessária Amém. Amém. Vou me analisar da Apple O que é isso? E aí Aqui embaixo, na loja que tem, não tem reforma. Aqui embaixo, na loja que tem, não tem reforma. Aqui embaixo, na loja que tem, não tem reforma. Aqui embaixo, na loja que tem, não tem reforma. Aqui embaixo, na loja que tem, não tem reforma. Aqui embaixo, na loja que tem, não tem reforma.